Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário aqui. Hoje eu tô com a Paula, tô com a Rayala, tô com a Aline. Estamos aqui discutindo esse edital do Rio de Janeiro, esse concurso que saiu agora. Então, galera, hoje eu vou direto ao ponto pra mostrar pra vocês dentro do edital as principais partes, as principais referências que você não pode esquecer, que não pode dar mole, beleza? Então, vambora, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Meninas, precisando de qualquer coisa, é só chamar aqui, ok? Pra gente sentar e discutir isso daí. Vamos nessa. Prontinho? Pronto. Pronto, pessoal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal, edital Rio de Janeiro, anos iniciais, ok? Então, vambora falar sobre esse edital. Eu já quero começar falando. Primeiro, quem pode fazer esse concurso? Pessoal, quem tem o curso normal superior, ok? Quem tem a pedagogia com habilitação e também quem tem uma licenciatura, por exemplo, português, matemática, geografia, educação física, uma licenciatura, mas o curso normal. O curso de ensino médio, pós-médio normal. Então, de formação de professores. Então, são esses três grupos que podem fazer esse concurso. Se você só tem o curso normal, você não pode fazer. Então, é necessário você ter, pelo menos, o normal mais uma licenciatura. Beleza, gente? O vencimento, 5.712, 40 horas, taxa de inscrição, tá, gente? E aqui você tem os dois benefícios do Rio de Janeiro, além de outros que vêm no edital, que não tá no edital. Tá abrindo para a primeira CRE. Primeira CRE, vamos lá. Primeira, segunda, oitava, nona e décima CRE, galera. Conselho, coloque para a CRE que você acredita que é mais perto da sua casa. Beleza? Às vezes, a galera vai muito para a décima. E aí, aconteceu como de parê. Muita gente escrita e, nos outros, a concorrência acabou sendo menor. Eu, Romário, iria para perto da minha casa. Até para trabalhar mais próximo possível. Beleza, galera? Basicamente isso. Já falei com vocês. Deixa eu falar sobre as inscrições. Galera, inscrição vai do dia 4 ao dia 18 de junho. Do dia 4 ao dia 18 de junho. Faça a sua inscrição antes. Faz logo no dia 4, galera. Já paga, já deixa tudo certinho. Atenção, se você puder fazer por cota, faça por cota. Beleza? No Rio de Janeiro, eles juntam três pessoas que fazem parte de movimentos e lá eles vão observar suas características e definir. É dessa forma como eles escolhem. Beleza, galera? Basicamente isso que eu tenho para falar com vocês em relação à inscrição. Professor? Oi? Eles fazem... Porque eu li no edital e lá está escrito que é quem se autodeclara. Então, assim, eu me autodeclaro negra porque o brasileiro tem descendência negra e eu sou negra. Então, qualquer pessoa pode fazer. Então, eu posso fazer e... Perfeito, perfeito. Só que no Rio de Janeiro ele tem um decreto. Eu vou tentar até achar esse decreto para mostrar para vocês. Porque ali no edital e na parte de baixo está escrito assim, quem se autodeclara. E autodeclara é você escolher você ser ou não. Não é? Perfeito, perfeito. Olha aqui, ó. Assim que eu chegar lá. Aqui. Já está até aqui embaixo. Pagamento. Ah, antes de falar, Rela, dessa parte de cotas. Olha aqui, ó. Quem for pedir isenção do dia 4 ou dia 7. Beleza, gente? Então, ó. O requerimento, ele é online. Beleza? Do dia 4 ao dia 7 para você pedir. Olha aqui, ó. Você imprime o requerimento e você tem que, ó. Para pedir a isenção, obrigatoriamente comparecer no dia 11 ao dia 14, lá para entregar os documentos para isenção. Beleza, gente? Então, os documentos estão aqui. A galera que for pedir a isenção. É R$100 a inscrição. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó. Vagas para pessoas com deficiência. Beleza? E da reserva da cota. Aqui, Rayala. Essa lei aqui é que eu quero que você dê uma olhada. Tá? Essa lei municipal. Ou seja, é considerado negro ou índio o candidato que se declare. Beleza? Então, ele vai se declarar e a autodeclaração, ela é facultativa. Só que, além disso, o Rio de Janeiro, ele usa de mais uma forma para verificação. Pessoa com deficiência. Basicamente isso. Confirmação da inscrição. Tudo ok. Ok. Atendimento, avaliação. Vamos aqui, então, para o nosso quadro de provas. Beleza, galera? Olha, é basicamente isso daqui, a prova de vocês. Vamos falar sobre isso aqui agora. Olha só. Nós temos a sua prova objetiva, que vai ter 15 questões de língua portuguesa, 15 de matemática, 5 de história, geografia, ciências, fundamentos teóricos, metodológicos e políticos, filosóficos da educação. Somente 5. Beleza? Pessoal, basicamente, cada questão vale dois pontos. E o mínimo que você tem que ter em cada conteúdo é um ponto. Ou seja, você só não precisa zerar. Porém, você tem que acertar, no mínimo, olha aqui, 60 pontos. Ou seja, no mínimo, 30 pontos ou 30 questões você tem que acertar na sua prova. Beleza? Então, a sua prova vai ter 30 questões, 40, 50 questões. Beleza? Ou seja, 50 questões, 100 pontos. Então, você tem que ter, no mínimo, 60 pontos do geral. Beleza, galera? Então, 30 questões você tem que acertar, no mínimo, para ter 60 pontos. E, não zerar nenhuma. Esse é o objetivo. Claro, nós vamos vagabaritar isso daí. Beleza, gente? Então, essa é a questão. Outra, a discursiva, a discursiva, galera, ela é uma questão, uma questão da prática pedagógica, que vale 30 pontos e o mínimo 15 para aprovação. Interessante, interessante falar com você, é que essa daqui não vai ter prova prática. Beleza? É só a prova objetiva e discursiva. E você tem a prova de títulos, que vale 30 pontos. Ponto. É só, beleza, galera? Romário. Oi? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu já fiz três concursos do Rio. Dois, né? Seu segundo não conta. Dois concursos do Rio. As duas, a discursiva foi em formato de redação e planejamento. Tu acha que vai acompanhar esse modelo? Sim. De planejamento? Sim. 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 E aí eu vou te mostrar pela tendência que eu observei na literatura. Daqui a pouco eu vou na referência bibliográfica e aí a gente vai discutir a tendência dessa discursiva. E deixa eu te perguntar outra coisa. No caso, quem tem pós-mestrado já entra enquadrado no Rio ou não? Não. 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 Estágio probatório e depois tem o enquadramento. Tá. Beleza? Aqui, galera. Dia da sua prova. Dia 11 de agosto. Ou seja, galera. Nós temos aí basicamente dois meses e meio pra você se preparar. Beleza? Dois meses e meio é coisa pra caramba. Se você observar o concurso de PAEI, foi 40 dias, 45 dias e já era a prova. Então, vamos ter tempo. Beleza, galera? Toda e qualquer legislação com entrada em vigor após a publicação desse edital, como algumas alterações, não serão a avaliação na prova do concurso. O edital saiu agora. Se daqui a dois, três dias sair alguma alteração, ela não vai valer. Beleza? Então, é isso que vocês já têm. Beleza, galera? Então, já falei da prova, dia 11. Na discursiva. 25 linhas, a discursiva. Olha aqui, ó. Lápisenso. Título, oito pontos após graduação no absenso. O mestrado, dez pontos. O doutorado, doze pontos. Número máximo de títulos, um título para cada. Beleza? Basicamente isso. E agora, eu quero ir para essa parte do conteúdo bibliográfico. Romário, eu não entendi essa parte do título. Eu não sei se eu... Eu não entendi mesmo. Eles falam que pode chegar a trinta pontos. E o número máximo de título é um só. É o número de máximo. Máximo. Um para... Um de cada um. Para pós. Um para o mestrado. Um para o doutorado. Não pode pessoa que tem três pós. Graduação no absenso. Um para o doutorado. 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 Isso aí. Tá. Beleza? No caso, você tem pós. Você tem mestrado. Você pode entrar com os dois. Um de cada. Não. É só mestrado. Ah, tá. Então, beleza. É um só mesmo. Pessoal, parte de língua portuguesa, leitura e interpretação de texto, ok? Você vai aqui a parte do texto que nós temos até o 5. É aquela prova de português típica do Rio de Janeiro, com bastante interpretação, com bastante conectivos, ok? Temos as figuras de linguagens aqui e essa parte de ortografia e acentuação. Beleza, galera? É o português de concurso público. Pessoal, a parte de matemática, para quem está olhando o Rio de Janeiro, vendo esse edital, por exemplo, de agente educador, que é muito grande, ele deu uma diminuída. Então, nós temos aqui essa parte de matemática, galera. Português e matemática é exatamente o que vai ter que ser estudado, que é o que vai cair em prova. Beleza? Aquelas questões, sempre, sobre proporção, regra de três simples, porcentagem, sistema de medidas, essa parte que sempre cai, vai continuar caindo uma questãozinha para cada um. Beleza? Então, está aí, dá para a gente estudar e dá para pegar tranquilo. Pessoal, nós temos essa parte de história aqui, beleza? Cabe informar, no último concurso, essa parte do Rio de Janeiro da formação foi bem focada, então nós temos, beleza? E aqui nós temos, ó, as orientações do Rio de Janeiro, que eu considero o principal livro para que você comece a estudar. Beleza? Eu acho que esse tem que ser o primeiro, que aí você já consegue já pegar as orientações e com certeza a questãozinha vem daqui. Uma ou duas das simples vem daqui, com certeza. Geografia, galera, a mesma coisa, tá? Deixa eu subir aqui, na parte de geografia. E aí, galera, cadê? Aqui, geografia. Pronto. E aí, na geografia, nós temos exatamente os livros sobre como ensinar a geografia. Vai cair uma parte didática forte nela que a gente tem que focar. Na parte de ciências, pessoal, Na parte de ciências, o livro que eu peço para você estudar é o PCN de ciências. Tá vendo aqui? É o PCN de ciências que eu acredito que você deve estudar e também o livro do Ministério da Educação, da BNCC, da parte de ciências. São esses dois aqui, o grande foco. Ah, e as orientações do Rio de Janeiro. Galera, estudou esses? Você vai estar preparado para essa prova, sem sombra de dúvida. E esses são documentos online. É só copiar e colar que vocês vão achar. Pessoal, fundamentos teóricos e metodológicos da educação. Agora é minha área. Agora eu posso aprofundar com vocês, que é o grande foco. Beleza? Olha aqui, gente. O que eu observei? LDB, DCN, ok? O DCN do ensino fundamental, da educação básica do ensino fundamental de 9 anos. A BNCC, ok? BNCC tem da educação infantil fundamental e médio. Eles estão cobrando tudo. Qual é o foco da sua prova? Educação infantil fundamental ou médio? Fundamental. Então, é o fundamental que nós vamos estudar. Beleza? Então, a BNCC, eu acredito que seja isso, você tem que estudar. E aqui, galera, está vendo todas essas leis federais que estão aqui? Ao invés de colocar tudo isso, sabe o que seria ideal eles terem feito? Terem colocado, escrito, que era a LDB atualizada. Tudo isso daqui é alteração da LDB. Se você baixar a LDB atualizada e estudar em cima dela, você já vai estar estudando. Então, galera, é todas essas alterações. Então, galera, é basicamente isso. E aí entram mais alguns detalhezinhos. Beleza? Deixa eu ver aqui. O ensino médio em tempo integral que entra... Vamos lá. O DCN nós já falamos aqui. Ok? Os DCNs. E isso, galera. Essa parte de legislação, eu acredito que vai cair umas três questões das cinco na sua prova. E aí vai cair LDB, vai cair DCN, vai cair BNCC. É basicamente isso. Está bem dominado aí para a gente pegar isso daí. Beleza? A parte de fundamentos. Ah, qual é a indicação? Começa. Você está assistindo essa gravação. Os livros que eu estou falando. Você que está assistindo aí depois. No YouTube, seja onde for. Os livros que você estiver estudando. Os livros que eu estiver indicando aqui. Você joga na internet. É por eles que você deve começar a estudar. Beleza? Pessoal, fundamentos teóricos da educação. Aqui é grande. É muita coisa. Mas que nós podemos resumir em alguns livros. Não precisa você ler todos esses livros, não. Beleza? Então, você tem fundamentos da educação e instrumentos pedagógicos. Beleza? É basicamente um curso de conhecimentos pedagógicos inteiros. Mas com foco aí no que o Rio gosta. Que eu vou mostrar para você. Pessoal, eu gosto muito de pegar a perspectiva histórica da educação. Que tem livros como Libânio, que está ali na referência. Como Luquezzi. O próprio Gadot. Que vem falar sobre as tendências pedagógicas. Além das tendências. É necessário falar da história da educação. Do manifesto dos pioneiros. E eu acho isso importante para a sua prova. Os aspectos filosóficos e sociológicos da educação. É justamente bater muito na tecla do positivismo. Do marxismo. E do multiculturalismo. É bater nessa tecla. Sem sombra de dúvida. Pessoal, a psicologia da educação. Cara, nós podemos aumentar. Mas na psicologia da educação. Eu vou focar para você. Olha para cá. Saiba Vigodski. Vigodski é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ama Vigodski. Falar da psicologia da educação. Seria ideal falar de Piaget. Falar do Vigodski. Falar do Ausbel com o aprendizado significativo. Mas com grande foco no Vigodski. A resposta provavelmente da sua prova nessa questão. É zona de desenvolvimento proximal. Beleza? Pessoal. Currículo. Acabamos de falar lá em cima da BNCC. Está aqui. Tem teorias do currículo. Teoria. Estruturalista. Crítica. E pós-estruturalista. Beleza? Concepções de aprendizagem. Pessoal. Na perspectiva histórico-cultural. Ei. Histórico-cultural. É o Vigodski. É basicamente você entender que o Vigodski é o histórico-cultural. Ponto. Tem mais nada pra falar. Pessoal. O interdisciplinaridade é o PCN. Tá? O PCN bate muito na interdisciplinaridade. Foi o tema da última discursiva. E letramento no cotidiano escolar. Eles utilizam muito a Magda Soares. Onde foi até o foco do último concurso na prova objetiva. Beleza, galera? É basicamente isso que eu tenho que passar pra vocês. Nós temos planejamento, avaliação. O projeto político-pedagógico que entra como instrumentos. E é isso. Enfim, galera. Eles vão listar diversos livros aqui. Eu não te aconselho a ler todos os livros. Eu te aconselho a cair dentro da matemática e do português, que são muitas questões. Beleza? Com isso daqui a gente consegue matar bem. Olha só, pessoal. Sobre currículo. Nós temos um caderno que é só você copiar isso aqui e colar que tu vai achar. Beleza? Então você tem, ó, indagações sobre o currículo, que já é basicamente a parte dos currículos. Os DCNs eu já falei lá na legislação. Não vou falar mais não. Beleza, gente? Gente, o que é que eu tenho de mais importante para mostrar para você? Esse PCN aqui é obrigatório ser estudado. É o da interdisciplinaridade. É o do tema transversal. Beleza? Que é uma introdução ao PCN. É só tu copiar e pular que tu vai achar aí. Beleza? Não acho interessante o terceiro e quarto ciclo. Uma introdução ao PCN de ensino fundamental já serve. Ok? Olha que interessante que nós temos um caderno falando sobre diversidade e inclusão. É uma batida forte do Rio de Janeiro, a inclusão. Beleza? Então é só você colocar assim, ó. Copiar aqui. Isso daqui. Ctrl-C, Ctrl-V. O que tu vai achar? Que você vai falar sobre alfabetização. Beleza? Que eu acredito que seja o foco da prova. Pessoal, o que mais eu posso indicar pra você? Olha só. É a Maria Tereza Esteban de avaliação. A LDB. É só tu pegar a LDB que tu vai conseguir estudar. O Paulo Freire já tá aqui, que é o Paulo Freire de sempre. Pessoal, e aqui, ó. Gadot. História das ideias pedagógicas, o positivismo, o marxismo. Ok? O multiculturalismo. O pensamento pedagógico brasileiro são as tendências pedagógicas. Nós temos a filosofia da educação, que são as tendências pedagógicas. É basicamente tudo isso que nós já estamos batendo há muito tempo. E, pessoal, o que eu indico de mais importante? Tá vendo esse daqui da Magna Soares? Ó, tá vendo que tá disponível? Esse é o número 1 da sua prova. O número 2 da sua prova é o PCN. O número 3 da sua prova é o Caderno de Alfabetização e Inclusão. Beleza? São esses três aí que vão, basicamente, ajudar você aí a fazer uma excelente prova. Beleza, galera? Claro que teu conhecimento de todos os outros é importantíssimo. Esses três mais a LDB. Se você tá sem tempo, pega eles. Galera, Vygotsky. Preciso falar mais não. Beleza? Eles batem muito no Vygotsky. Ah, galera. Último. Orientações do Rio de Janeiro. Orientações curriculares. Ponto. É isso que eu mais indico. Beleza, galera? Eles colocaram aqui um enfoque filosófico muito grande. Mas, com você lendo, por exemplo, o Kese, você não vai precisar ir tanto nos outros. O Filosofia da Educação, capítulo 2 e 3. Meninas, o que estão achando até aqui? Deixa eu abrir um pouquinho pra vocês. O que vocês estão achando nessa parte pedagógica aí? Tá bem a fala do Rio, né? Assim, a região do Vygotsky caiu muito em Paeir. A questão da interação e da interdisciplinaridade também. Eu acho que eles focam muito na questão da autonomia da criança, da mediação também. Eles falam bastante. Eu acho que tá bem a cara do Rio, assim. Raiala, e você? O que você achou dessa parte específica aí que eu acabei falando pra você? Professor, eu tava falando com a Paula. E eu tô muito tranquila em relação a uma parte específica. Porque é basicamente o que nós estamos estudando. O livro didática que o senhor passou pra gente ver os capítulos. É o capítulo da sua discussiva. Oi? É o capítulo da discussiva. A LDB, assim, as questões, o PCN, as questões, basicamente, que estão ali no nosso, na parte que cabe ao senhor, a você, muito jovem, pra ser senhor. Essa parte, ela tá, assim, pela primeira vez, tá? Eu tô me sentindo muito segura nessa parte. Eu tô doida pra vir todos os concursos, porque eu tô dominando geral. Tô quase abrindo um curso. Tô brincando, professor. Mas... Mas é exatamente isso. Mas eu tô muito feliz. E até mais motivado a estudar. Porque parece que quando a gente aprende um conteúdo, a gente fica mais motivado a estudar. Mas é o que você fala. Pra gente não se auto-sabotar. Porque eu sei que eu tenho facilidade agora. Vou ficar estudando essa parte e vou deixar outras questões do lado. Esse é o problema, né? Exatamente. Exatamente. E aí, galera, vou voltar aqui pra mostrar a parte discursiva, como está. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha isso. Vamos lá. Pessoal, a parte discursiva aqui. Estão me vendo direitinho? Estão conseguindo? Beleza. Show. Então, olha só. Eu nem vou ler o que tá ali. Eu só quero mostrar pra vocês, primeiro. Prática pedagógica. Eles vão dar uma situação de sala de aula e você vai ter que se resolver. Ponto. Agora, vamos observar o que eles querem. Como desenvolver competências. Competência significa objetivos alcançados. Objetivos. Segundo. O currículo. Ou seja, como tá estruturado. É a BNCC. Beleza. Vamos agora. Alfabetização e letramento. Maria Tereza Esteban, que fala de avaliação. Gandim, que vem falar de planejamento. Hoffman, avaliação. Libânio, didática, capítulo 10, planejamento. Luqueze, avaliação. Moreira, aprendizado significativo. Orientações do currículo. E outro de avaliação. Pra você observar, eles colocaram quatro livros de avaliação. Quatro livros de avaliação. O livro sobre currículo, que nós temos a BNCC, que é mais ou menos a organização das disciplinas. Ok? E nós temos o do Gandim de planejamento. O livro didática do Libânio de planejamento. E nós temos as orientações curriculares sobre como esse currículo, como esse planejamento deve ser feito. E como deve ser avaliado. Resumindo, eu acredito que essa discursiva não vai fugir de planejamento ou de avaliação. E no mais, eles podem cobrar planejamento ou avaliação em relação à alfabetização e letramento. Não tem outras coisas a mostrar pra vocês. Tu acha que eles podem colocar alguma coisa relacionada à inclusão? Pode ser que sim. Só que o foco... Tem vários livros lá em cima, né? O foco dos livros que estão aqui embaixo pra discursiva... É de planejamento. Olha aqui, ó. É. Fogo discursiva. O foco dos livros que estão aqui é avaliação, planejamento, ok? E tem um de letramento, alfabetização. Eu não vejo outra coisa. Eu não vejo outra coisa. É bem característico com os PAEI também, né? É bem parecida a estrutura. Sim. Só que são muitos livros de avaliação, gente. Então, assim, pra você que tá aí assistindo o vídeo, com certeza eu indico você fazer bastante discursiva de avaliação, fazer discursiva de planejamento. Beleza? Então, é isso daí que eu quero mostrar pra vocês. É esse o edital do Rio de Janeiro. Então, assim, indico fortemente pra você vir e estudar esses livros que eu indiquei aí. Beleza? Agora, matemática, português, com grande foco dentro dos tópicos que é o comum aos concursos. E a minha última dica que eu dou pra vocês que vão fazer esse concurso, peguem as duas últimas provas anteriores e olhem o que foi cobrado em pedagogia, o que foi cobrado em português, o que foi cobrado em matemática, o que foi cobrado em história, ciência e geografia. Beleza? Que diz exatamente o caminho por onde vai essa prova. Galera, então, basicamente, basicamente sobre o edital, era essa análise que eu tinha pra fazer pra vocês, tá? E é basicamente isso. Tá bom, galera? Paula, Rayala, vocês têm alguma coisa pra falar? A mais? Não. Não? Tranquilo? Então, beleza, galera, tô parando essa parte da gravação aqui, agora eu vou pra uma gravação, somente eu, sozinho aqui com vocês, falando sobre qual a minha proposta pra você que tá assistindo aí esse vídeo, de contar com a minha ajuda pessoal pra acelerar a sua aprovação nesse concurso. Beleza, gente? Um grande abraço e tudo de bom! Tchau!